Olá, minha gente, boa noite. Nós estamos chegando com mais um Horizonte Esporte, o seu programa de todas as noites aqui na TV Horizonte, o canal da família. Vamos começar daqui a pouquinho com o assunto de muita repercussão, o assunto Fred, Cruzeiro e Atlético e muitas outras informações daqui a pouquinho, 5 segundos e já voltamos. Esse programa que tem um oferecimento do supermercado, dos BH, tem sempre um pertinho de você. Aliás, eu estou com 30 metros de minha casa. Maravilha! Se tiver sem carro, tem 30 metros. Impressionante. Multimarcas Consórcio. Seu consórcio, hein? O seu consórcio. Muita coisa boa. Gente, companheiros, Capitão Carlos Cruz, boa noite. Boa noite, meu líder. 100%? 100%, estamos juntos. Abraço a todos. Abraço o pessoal de casa. Wanderlei Menezes, que jogou no passado. Muito. Ei, jogador. Hoje comentarista. Muito nada. Dava porrada só. Que ligou muito o quê? Uma saúde e ferro. Um abraço, companheiro. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Ramon, companheiros, telespectadores. Mais um Horizonte Fortes. Muito bem. Eu estou aqui com o meu chapa, torcedor do América, de quem não perde um jogo. E até hoje está por aqui. O que não foi brincadeira. América cair num gostei. Meu caro Elcio, grande abraço. Boa noite, meu amigo. Boa noite, Ramon. Boa noite, pessoal aqui da bancada. Pessoal de casa. Um prazer, mais uma vez, participar aqui do programa com vocês para falar aí do nosso futebol. É bom vocês que estão em casa, fiquem sabendo. Esses dois aqui, ó, o Carlos Cruz e o Elcio. O Elcio trabalhou muito tempo também na SPT, na Alterosa, né? Isso. É, fizemos parte do mesmo grupo durante muito tempo. Trabalhamos um bom período também juntos na Alterosa. É bom demais ver. Baita profissional. É bom demais ver companheiros assim, sabe? Isso é gostoso, mas é com força. Gosto, mas gosto mesmo. Olha, eu já vou convidar você para participar. Eu estou, inclusive, aguardando um retorno aqui da Cátia, lá do Supermercado BH. Possivelmente, nós vamos sortear um vale-compra aqui de R$ 300,00 no final de semana aí. Ô, Cátia, eu vou participar também, hein? Viu? A gente pode participar? Pode, velho. Ganhou. Ajoelhou, tem que rezar, velho. Não tem nem conversa. Bacana demais. E dá para comprar muita coisa. O Supermercado BH. O Supermercado BH está com preço. Hoje não é porque é parceiro nosso, não, mas é impressionante a diferença de preço. O bobo é quem vai comprar em outro lugar. Para não falar burro. É burro. Falei burro. Falei burro. Ramos, é um grande presente para o nosso telespectador. Opa! É um grande presente. Vamos que vamos. Gente, o assunto de momento é uma decisão que aconteceu no Rio de Janeiro. Como é o nome da entidade que o Atlético ganhou, o primeiro ramo de lá, a primeira pancada que ele deu a fuga? É uma decisão em primeira instância. Câmara Nacional de Resolução de Disputas. O que determina é que o Cruzeiro, ou o Fred, desculpe, o Fred terá que pagar uma multa de 10 milhões ao Atlético pela sua saída e ir para o Cruzeiro. Agora, se isso acontecer... 10 milhões corrigidos, corrigidos. De juros de 1% ao mês. E mais as custas processuais. É porque juros tem que ser 1% ao mês, né? Juros não podem ser 20% ao mês, não. Pode não, hein? Isso é a geotagem. É a geotagem. Não pode. Isso é contra a lei. Mas, olha, se o Fred tirasse dinheiro do bolso, olha aqui, só o dia que o sargento Garcia solta os ouro, que ele nunca prendeu. O Garcia nunca prendeu os ouro, ele tenta prender. O dia que ele soltar os ouro, o Fred tira dinheiro do bolso, Carlos Cruz. Mas não tira nem que a vaca tussa, meu amigo. Por enquanto, é uma decisão para inglês ver, né? Como se diz aí, né? A velha guarda, né? Gosta de usar essa expressão. Então, o Atlético vai recorrer, já anunciou. Estamos vendo aí lances do Fred. E aquela situação constitucional. Ninguém pode ser impedido de trabalhar onde ele deseja trabalhar. E essa discussão vai longe. O Atlético comemora a vitória em primeira instância e o Cruzeiro se diz tranquilo, porque vai recorrer da decisão. Vai entrar com embarcos declaratórios, pedindo uma explicação, ganhando mais tempo e depois recorrer definitivamente. Os advogados deita e rola. Deixa eu aproveitar o embalo aqui. Estou ligado, primo. Estou com você aí no ar, viu, primão? Agora quero saber o endereço dos barbeiros que fez com você, que tem que mandar prender, cara. Olha aqui, 996-428-473. Esse é o nosso zap. Esse assunto do Fred vai render aqui. Vocês podem participar do Atlético, do Cruzeiro, do América, porque não? O Fred se lançou, se apareceu no futebol, no glorioso América Futebol Clube, não é? 996-428-473. Ligue agora. 996-428-473. Qual é a sua opinião a respeito dessa situação? Eu vou dar um pulo do lado de cá, Vandélec. Ô, Elcio, a primeira instância já deu ganho de causa aí pro Atlético, cobrando o Fred. Agora, gente, o que vocês falam aí? Porque parece que o Fred, quando negociou com o Cruzeiro, ele falou sobre essa multa. E parece-me que, na época, a diretoria do Cruzeiro teria aceitado esse caso, pagaria a multa, não é isso? Foi endossado, sim, a negociação pela diretoria do Cruzeiro. O próprio Thaís chegou a dar a declaração, na época, que se precisasse de pagar, que o Cruzeiro assumiria essa dívida aí, vamos dizer assim. Eu vou dar uma de Dilma Rousseff aqui hoje. Nossa Senhora, Vandélec, para, para o programa. Pelo amor de Deus. Dá uma de Dilma, não. Para mim, os dois estão certos e os dois estão errados. O Atlético e o Cruzeiro é errado. Por isso, você não pode impedir que um jogador, que um profissional exerça a profissão, independentemente se ele vai para uma empresa rival, vamos dizer assim. E certo também, porque como foi uma coisa assinada, uma coisa tratada, o Fred também fez sabendo que se ele tivesse, né, da possibilidade de ter que pagar essa multa. Então, eu acho assim que está todo mundo errado e está todo mundo certo. Está certo, Dilma Rousseff. Mas, Vandélec, a minha dúvida é só uma. O Fred não teria comunicado ao Cruzeiro, quando ele fez o contrato dele com o Cruzeiro, que teria essa multa e o Cruzeiro parece que estaria de acordo em pagar? É, nós temos duas situações totalmente independentes, né, que pode gerar uma futura ação. Por exemplo, o Cruzeiro concordou em pagar, pode ter assinado em pagar e depois ele fala, não, não vou pagar. E quem vai ter que pagar é o Fred. Só que, eu acho muito difícil o Fred ter que pagar, porque a lei está na Constituição. Você não pode impedir uma pessoa de exercer a sua profissão aonde ela escolha. Que a primeira coisa que ele vai falar, que eu acredito que ele vai dizer, é que ele não arrumou emprego, só tinha um lugar para trabalhar, que era o Cruzeiro, ele teve que ir para lá. Que aqui, Padrão, né, meu, que seria, para engolir, isso é uma mentira cabeluta, né? É, mas... Se descoberta, isso é uma mentira cabeluta que o Fred não teria que pagar. Não, concordo com você. Do outro lado, vão estar os juristas, né, que também vão julgar conforme os atos que eles decidem, né? A maioria vai decidir. Isso vai para um colegiado, isso não vai ser votado simplesmente por um juiz, isso deve chegar ao colegiado aí, aí realmente a decisão que for tomada, alguém vai ter que arcar, né? Carlos Cruz, você é formado em jornalismo, não sei se tem algum de vocês, você é formado só em jornalismo, né? Jornalismo. Mas tem uma larga experiência. Como é que você acha que isso tem? Vai durar o quê? O que vai acontecer, afinal de contas? O que a gente observa é que a... Existiria alguma coisa que impediria o Fred de atuar pelo Cruzeiro ano que vem, não? Não, ele fez um acordo com o Atlético, nesse acordo ficou estabelecido que só teria uma multa recisória para o Cruzeiro. Ele estaria livre para se transferir para qualquer clube. Isto foi acordado, foi assinado, inclusive, até de acordo com a diretoria do Atlético, com seus advogados e seus orientadores do Fred. Só que nós sabemos que a nossa lei, a lei brasileira, ela estabelece também um colegiado arbitral para que você não seja penalizado por contratos que se chamam contratos leoninos. Entendeu? Você pode, de repente, estabelecer valores que são irreais ou situações que não se aplicam na vida diária do cidadão. Então, você não pode penalizar um trabalhador ou qualquer pessoa que seja, mesmo ela concordando ali e assinando. Ela pode, evidentemente, falar, olha, eu assinei, mas a realidade hoje é outra. Sabia o que eu estava assinando. Pode até dizer, eu sabia, só que a realidade é outra. A realidade do país não permite uma multa de 10 milhões para o único clube. Então, isso são argumentações... Um negócio descabido, né? São argumentações que vão ser avaliadas. Quem sabe o Alexandre com aquela capacidade que Deus lhe deu, que tamanho não tem, não. Mas ele tem capacidade. De repente, ele consegue ter um contato aí com... E está aí mais chato de falar com a Marifé do Mundo. Seria ótimo se ele falasse aqui. Ou o Wagner Pires de Sá, presidente do Cruzeiro, ou alguém do Atlético. O Marcos, eu acho que está meio por fora dessa situação. É, esse assunto do jurídico. Isso é questão do jurídico e o próprio presidente Sérgio Sete Câmara. Mas você acha que o caminho também é esse, Elcio? É, eu acho que vai ter ainda muita discussão e a gente, igual nós falamos aqui, né? A gente não sabe o que vai acontecer, porque vai depender muito desse colegiado, do que vai ser argumentado e aí eu acho que ainda vai longe isso. Na minha opinião... Quem tem razão nesse caso? Pois é, eu acho que os dois estão errados, para dizer a verdade. Ou seja, você diz o jogador e o... E o clube. O Atlético, por ter oferecido ou, né... Uma proposta dessa. Feito uma proposta dessa. E o jogador ter assinado, sabendo. É lógico que ele sabia que, de uma maneira ou outra, ele ia acabar entrando na justiça para não pagar. Então, eu acho que... E se tivesse feito uma ponte, Carlos, esse contrato, será que ele era... Que várias já voltasse... Pela vida toda? Aceitável, né? É, não. E se ele saísse, vamos supor, ele passasse para a América e depois voltasse para o Cusina. Eu acho que deve ser só diretamente, né? Eu não conheço, né, o contrato. É boa a colocação. Não conheço o contrato, mas seguramente é só realmente uma transação direta. Seria só, no meu entendimento. Então, então... No meu entendimento, baseado no que os advogados estão declarando por aqui. O importante seria alguém dos clubes se manifestar, não é? Porque a colocação do Vandalé, ela é perfeita. Porque aí faltou, se realmente isso pudesse acontecer, faltou habilidade dos dois lados. Os dois clubes divulgaram... Os dois clubes divulgaram notas oficiais. O Atlético comemorando e dizendo que confia na justiça. Elogiando o trabalho do seu jurídico. E o Cruzeiro dizendo que não concorda, que é um absurdo essa decisão e que vai recorrer dela. Porque entende que... Inclusive, entende a falta de autonomia para essa Câmara julgar e tomar a decisão que foi tomada. Mas aí eu não sei lá. Será que ela ia cair em lugar indevido? Não. Aí eu já não concordo. Se julgaram porque era de competência deles. 9-9-6-4-2, Carlos, 8-4-7-3. 9-9-6-4-2, 8-4-7-3. Liga agora, participe desse assunto. Quem está certo? Atlético, Fred ou Cruzeiro. Tem um telespectador que já quer se manifestar a respeito do assunto. Vamos ouvi-lo, por favor. Boa noite. É um prazer muito grande falar com vocês. Esse programa é muito bom, viu? É uma opção a mais. Opa, sumiu o áudio. O Alexandre vai recuperar? Deu pau? Peraí, legal. O cara nem pegou o nome. Ele ia, inclusive, se manifestar a respeito dele. Vamos ver. Vamos recuperar o áudio. Vai. Boa noite. É um prazer muito grande falar com vocês. Esse programa é muito bom, viu? É uma opção a mais nas noites das nossas semanas. Agora, com relação à questão do Fred, eu acho que essa decisão fere todas as leis do trabalho, né? Eu acho que Cruzeiro nem Fred devem pagar, não. Deixa o pau cair a foia. Olha aí. Quem está falando é o Renato do Eldorado. Um abraço. Ô, Renato, muito obrigado. Está aí a opinião do Renato. Deixa o pau cair a foia. Deixa a chapa esquentar. Vamos lá. Vou até repetir, está vendo? Já foi anunciar o SAP que já teve a participação. 996-428-473. Nós vamos continuar com o assunto Fred, Atlético Cruzeiro, porque... Só um minutinho, baixinho. Pelo amor de Deus. O Carlinho estava começando a falar um negócio aqui. Eu vou mandar castrar a você. Fala, Carlinho. Primeiro, agradecer ao Renato pela participação dele. Eu passei no Eldorado hoje. O trânsito aí estava terrível. Continua. Continua terrível. Mas muito obrigado pela sua participação e pela sua audiência. O que eu ia dizer é o seguinte, existe realmente, existem realmente essas questões que a gente sabe que são antiéticas e que não são moralmente aceitas pela sociedade, mas a lei acaba permitindo. Perfeito. Nós vamos, eu já estou sendo chamado aqui para o primeiro intervalo e vou precisar de um socorro do Pedrão aqui, porque o Pedrão é o meu chapa. A gente volta com esse assunto, que esse assunto é importante, são 10 milhões que estão nessa parada aí. E foi um negócio de louco a saída do Fred, do Atlético e do Cruzeiro. 99642 é o nosso zap. Você liga agora, participe conosco aqui, fale o que você quiser. O programa aqui é seu. Horizonte Esporte. Voltamos já.